Hoje o que eu queria aconteceu Eu vou voltar pra casa bem melhor A vida outra vez sorriu pra mim E eu sinto o cheiro de um amor maior Teu beijo foi perfeito, foi bem daquele jeito Senti um tambor batendo no meu peito E é claro que eu aceito viajar pra algum lugar Mostrar tudo que eu tenho pra te dar Oiá, naia Eu acabei de me apaixonar Oiá, naia Por que que o tempo custa pra passar? Hoje o que eu queria aconteceu Eu vou voltar pra casa bem melhor A vida outra vez sorriu pra mim E eu sinto o cheiro de um amor maior Teu beijo foi perfeito, foi bem daquele jeito Senti um tambor batendo no meu peito E é claro que eu aceito viajar pra algum lugar Mostrar tudo que eu tenho pra te dar Oiá, naia Eu acabei de me apaixonar Oiá, naia Por que que o tempo custa pra passar? Oiá, naia Eu acabei de me apaixonar Oiá, naia Agora é primavera Agora é primavera Oiá, naia Oiá, naia Eu acabei de me apaixonar Oiá, naia Por que que o tempo custa pra passar? Oiá, naia Eu acabei de me apaixonar Oiá, naia Agora é primavera Agora é primavera Agora é primavera Agora é tudo a vera Agora é primavera Agora é primavera